Poesia Despertar Desperdes bons sentimentos Passar vários anos Sentimentos guardados Levados no meu ser A sete chaves Nem por tortura falar A menos que me peça Para revelar És especial Um sonho lindo A noite fria te esquentar Te proteger, te beijar O amor inocente sem maldade Que bom que foi Realidade T Bauz Tchau Tchau Tchau